Olha, gente, deve acabar hoje a greve dos bancários. O Comando Nacional de Greve recebeu uma nova proposta no sábado, aprovou. As federações fazem a Assembleia nesta segunda-feira e amanhã deve voltar o atendimento normal nas agências bancárias em todo o Estado, em todo o Brasil. É um problema a menos, porque já está gerando transtorno. Esta paralisação dos bancários. Algumas agências devem trabalhar normalmente já nesta segunda-feira. Outros colegas, outros bancários deverão aguardar o comando do Estado, que deve realizar a Assembleia ao longo do dia. Mas a greve dos bancários está acabando. Tem em andamento a greve dos peritos do INSS. Antes era a greve de todos os colaboradores do INSS. Voltaram a trabalhar, entraram os médicos peritos em greve. Tem gente chorando porque não está conseguindo realizar a perícia e se não faz perícia, não recebe e não tem sustento da família. Gente, que situação do povo brasileiro, hein? Termina a greve de um segmento, começa a outro. Até quando? E quem sofre? Só a classe mais humilde. Só os pobres sofrem nesse país.